Pessoal passando aqui, Itaguatinga, vou pegar o centro de Itaguatinga, aproveitei e mostrei aqui Estou aqui trabalhando e estou aqui mostrando para vocês em todos os eventos que estão trabalhando Se tivesse pronto, a gente já passaria ele por baixo Pelo túnel, essa é a ideia lá na IPTG, aproveitei uma frase para vocês Lembrando que eu não estou dirigindo por alto, ali o começo Aproveitei e mostrei logo a passagem pela Avenida das Palmeiras, que é o desvio Pode ir tanto aqui e por ali, ali na verdade é contramão, mas enquanto a obra estiver em andamento é permitido, mas quando terminar vai voltar normal, os carros virão de lá para cá Igual antigamente Então aqui a Avenida das Palmeiras Olha que obra de arte, muito bem feita Olha que obra de arte, olha que obra de arte A gente vai parar mesmo a festa Muito bem feito, né? Para o artista Minoru, parece que é Minoru ali que está Então vamos continuando, coordenação regional de ensino de Itagatina. Quem for no sentido do Alameda, eu acho que pode entrar aqui à direita, né? Vou mostrar aqui pra vocês. É, entra aqui à direita. Vem, ó. Vai sair lá no cruzamento. Ali tem as óticas. Olha o pessoal se comendo lá atrás. Ali que tá a oficina de bike, ó. E ciclo. Do outro lado, em frente às lojas americanas, tem o... Ataguaciclo, onde eu costumo levar a minha bike. Aqui é a Avenida das Palmeiras. Olha a semana que eu começo. Já vai deixando seus likes. Dando continuidade aqui. Agora vamos entrar. Essa aqui é a entrada provisória, né? Que vai ter o cruzamento provisório. Pode ir por aqui ou por ali. E fazer o... Pegar ali o viaduto. Pare no sentido do IPTG. Vamos lá no começo. Big Box. Ali tem a sobradinha do Carlos. Aí esse cruzamento aqui, ele é provisório, viu? Enquanto eles estão correndo a obra. Ali é a obra do túnel de Taguatinga. Ali é o condomínio Península. Ali é Águas Claras. Ficar de olho aqui no retrovião. Ver se não aparece alguém pegar o meu celular emprestado e não devolver, né? Ficar atento. Aqui pode ir reto ali pra... Onde aquele caminhão vai seguir. Pare no sentido do Alameda. E aqui... A gente vai pegar a esquerda para pegar o IPTG. Aqui é a obra do túnel de Taguatinga. Aqui é o IPTG. Então é assim, pessoal. Deixe seu like. Se inscreveram no canal. E fui! E aí